Em um Brasil totalmente afastado dos grandes centros, o agente especial da Polícia Federal dos Anos e Chumbo, que mesmo acusado de cometer atrocidades, tem orgulho do que fez e pela primeira vez aceita contar diante das câmeras o seu lado da história. Localizamos o homem que detém em sua memória alguns dos momentos mais obscuros dos porões da ditadura. O que você vai acompanhar agora é um relato devastador. Lá está ele, em um hotel da cidade, nosso primeiro encontro com o cearense João Lucena Leal. A maior parte contava as informações logo no primeiro momento? A maior parte contava. Nem todo ser humano resiste pressão psicológica, e nem de tortura física, nem todo ser humano. Qual é o limite do ser humano na resistência à tortura? Depende da estrutura física dele. Não era colocado em prática, até hoje você sabe, você sabe que até hoje a tortura, ela é praticada em larga escala dentro das polícias militares e polícias civis do Brasil. Quais eram os métodos de tortura mais utilizados? Pau de arara. O que significa no mundo da tortura e da repressão o termo pau de arara? É um instrumento cruel, desgastante e muitas das vezes deixa sequelas. Como era usado? Ele era colocado num sistema com ferro, amarrado as pernas nas mãos, e colocava, botava o cara de joelho, botava dentro da perna aquele ferro, e pendurava o cara de cabeça para baixo. Tem muita gente que não resiste meia hora. Assistir, ser omisso, é uma coisa, e praticar é outra. O senhor assistia, sessões de tortura? Assistia. Na capital do Ceará, localizamos os que acusam João Lucena Leal de praticar atos impensáveis de tortura. Desumanidades. Locares. Documentos. Caramba, fios. E depoimentos resgatam dias sombrios. Depois de tanta tortura, a gente perdi a noção do tempo. Como é que o senhor se tornou um alvo do regime militar? No período do regime militar, qualquer estudante que esboçasse algo contra o regime, pela democracia, era alvo do regime militar. O senhor foi torturado? Durante dois dias, eu fui barbaramente torturado. Encapuzaram, rodaram bastante comigo, e eu, depois de algum tempo, identifiquei o local como sendo o 23BC. As sessões começavam de manhã e até a tarde. E também tem uma coisa, a gente não tinha nem noção, porque depois de tanta tortura, a gente perdia a noção do tempo da tortura. O que acontecia exatamente naquela sala de tortura? Eles nos despiam, ficavam completamente nus, colocavam no pau de arara, ligavam os fios e começavam os choques. Eles enrolavam um fio descascado no dedo, nos testículos, no pênis, certo? E aí aplicavam o choque. E isso era intercalado com perguntas? Intercalado com perguntas, intercalado com porradas e por aí. Ofensas? Ofensas? Ameaças? Ameaças, tudo feito para desmoralizar o ser humano. Não, não! Aí vinha a falação, os gritos, as xingações. Não! Seu filho da p***, você vai ter que falar, porque se você não falar, você vai morrer. O senhor reconhece este homem? Este homem? Reconheço. Este homem é João Lucena Leal. Torturador bastante conhecido aqui no Ceará. Foi ele que o torturou? Foi ele, ele que torturou, ele participou de todas as sessões de tortura comigo. depoimento de José Auri Pinheiro, estudante de 22 anos, em 1973. O policial João Lucena Leal colocou um fio ligando um dos dedos da mão do interrogando a um dos dedos de um pé do mesmo, que foi lhe aplicar os choques elétricos, que variavam de posições, que esse fio colocado em outras partes do corpo do interrogando, recebendo os mesmos choques, inclusive nos testículos. Era a pessoa que me pegava na polícia e me levava para a sessão de tortura. Lá, se juntava com outras pessoas e ele comandava essa tortura. Como é que o senhor descreve a personalidade de João Lucena Leal? Ele era uma pessoa bastante explosiva, bastante impulsiva e uma pessoa bastante malvada. Por que o senhor dizia isso? Porque ele só falava em matar, em destruir as pessoas. O que ele dizia para o senhor exatamente? Ele dizia que ia me matar. Estava cumprindo ordem. Eu sei que era um momento crucial para o ser humano, mas eu tinha que cumprir com o meu dever. Ele podia estar cumprindo ordem, mas ele acreditava no que estava fazendo e fazia com sadismo. O senhor sentia sadismo? Sentia. Sadismo. Por quê? Porque o jeito dele atuar é de uma pessoa sádica. Vou jogar água para ele sentir mais um choque. Claro! Ele deve ter tudo. Lágrimas, mortes. Ele chorava bem, bem assim, tranquilo. Este é o João Lucenal Leal. Ele está sendo fiel ao que ele era. Ele não se arrepende do que fez. Não tenho arrependimento de ter cumprido com o meu dever. Ele fazia com convicção. Era convicto do que fazia. O senhor dorme tranquilamente? Tranquilo. Jamais tem pesadelos? Não. Os gritos não voltam à sua mente? Não. Para! Eles chegaram, bateram na porta e eu fui à porta abrir. Quando eles deram a hora de prisão. Explicaram por que o senhor estava sendo preso? Nada. Explicaram nada. Botaram dentro e disseram, você é terrorista e vai conosco. O senhor foi torturado? Muito. Como havia recusa, né? Quando as pessoas iam se recusando a falar, aí começavam as ameaças veladas e depois ameaças mais fortes e, enfim, a violência física. Eles faziam um palgarar próximo à parede de maneira que, quando dava o choque elétrico, minhas costas batiam na parede. Fiquei com uma toma nas costas. Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil foi quando eles ameaçaram que iam torturar minha mulher. José Tarciso Prata dá o seguinte depoimento sobre José Leal. Ele não se importava em ver sua vítima ter espasmos ou desmaiar. Queria mais sofrimento. O Zé Tarciso foi entregue ao 4º Exército. Ele foi levado para lá, para o 4º Exército. Ele ficou no 4º Exército, lá em Recife, mais ou menos um mês ou dois meses lá. Ele em Fortaleza, ele não teve nenhum... ele não foi alvo de investigação em Fortaleza. Da sua relação com a gente no Sena, o que ficou gravado exatamente? A perversidade que ele apresentava na prática da tortura. E o objetivo dele é obter informação, mesmo com o risco de falecimento do torturado. Nós apenas éramos analistas e dizíamos o que tipo de informação nós queríamos. Isso depois vinha para nós. Uma pergunta que vocês estão cansados de fazer. Tinha tortura? Havia tortura? Eu digo que institucionalmente, não. O órgano. Eu fui pendurado. Um dia, duas horas da tarde, foram me tirar oito horas da noite. E me deram coisa de armamento na minha costela também. A senhora tirava a roupa aqui dentro já? Ou quando a senhora... Chegava aqui, mandava tirar a roupa. E aí ficava duro e aí... E aí os caras começavam a passar a mão no corpo da gente, falando. Como que uma branca vai ficar casada com um preto, não sei o que é. Foi isso, foi isso. Aí um bando de sádicos, procuradores em volta de você, fazendo perguntas, gritando, chutando. Muita palmatória. Aquela palmatória era uma tábua cheia de furinho. Aquele furinho. Eles vão te batendo assim, batendo assim. Isso aqui, sua pele vai subindo e vai cortando. Choque, pau de arara, folgamento e outros métodos variados. Por tudo isso eu passei. O pau de arara, eu fui. Eles me colocaram no pau de arara. E o pau de arara é uma sensação horrível. Porque você fica nua, pendurada, com a cabeça pra baixo. Se você quer levantar a cabeça, mas tem hora que você não aguenta mais a cabeça, solta. Os relatos de tortura do Acórdio são inúmeros. Ah, todo mundo diz que foi torturado. Os meus interrogatórios não foram feitos só na casa, foram feitos até em prisões. Eram uma conversa normal. Normal. Nunca houve pau de arara? Não. Nunca houve tortura? Não. Nunca. A tortura psicológica houve. Já começa por aí. Eu mesmo, quando comecei a minha vida, essas informações, eu mesmo cheguei a fazer tortura. E a tortura tem que ter mesmo? Tenho. Você acha? Acho. Defenda a tortura. O senhor quer saber uma verdade. O senhor tem que me apertar pra me contar. Certamente houveram excessos. Não, o que o senhor está chamando de excesso? Tudo que foi nomeado aqui. Por exemplo, vamos lá, choque elétrico, é fato. É fato. Pau de arara, é fato. É fato. Depois eles começaram a preparar já a cadeira do dragão, que é essa cadeira que ela é toda coberta, revestida de metal, e já vão colocando fio na vagina, fio no ânus, nos ouvidos, te amarrando os braços, as pernas. Vamos jogando água pra aumentar o soque. Uma das coisas que meu avô lutava, que ele achava errado, foi um ato praticado pela igreja, pela distribuição da terra. Meu sogro não era subversivo, como ele chamava, ele era um homem de opinião. O meu avô não se calava. Sempre denunciava atos dessa natureza. No dia 6 de agosto, eles invadiram a casa do meu sogro. Eles fizeram uma fila de homens pra bater no meu sogro. Lágaram a maior fundeira que eles fizeram com ele. Bater nele de palmatória, palmatória, bater na puta dele, dando choque, um negócio no ouvido dele fazer rumo, e ele gritava todo mundo. O seu Epaminondas não foi um caso isolado. Essa operação que o prendeu e matou, a operação Mesopotâmia, tem relação direta com a operação Trombas e Formoso e também com as operações do Araguaia. Gente aqui na minha boca, porque foi botar choque na minha boca, foi o choque mais ruim que eu peguei. Então, fiquei 45 dias preso, 30 dias foi de sofrimento, feia todo dia. Por que os índios camponeses estariam na Comissão da Verdade? Afinal, os índios, por exemplo, pensar nos anos 60, 70, muitos deles estavam tão isolados que nem sabiam que existia qual era o governo, se era ditadura, se era democracia. Porque as violações que aconteceram com indígenas não foram violações porque os índios eram militantes contra o regime. Aconteceram porque o regime tinha políticas de ocupação das terras que não respeitou os direitos indígenas. Até as crianças índias não vão viver mais num mundo de desolação. A catequese civilizada vai chegar até elas. Se havia índio no caminho, para os projetos dos militares, eram obstáculos a você superar a bala. O senhor resolveu a missão para assumir com a alçada do policial. É verdade? É. Mas, quem executou essa missão não fui eu. Do preso político Alex Polari, que estava na base aérea do Galeão junto com Stuart, contando os detalhes da morte do Stuart, mas ela nunca deixou de criar a sua moda. Ela usou a moda como estandarte da sua agonia. Ela usou as faixas de nojo, de luto, que vinham nos vestidos como as suas faixas de protesto. Ela não tinha medo de transgredir no meio daquela gente, daquela gente tão importante, tão surda, tão muda, tão cega. Quando ela leu que o Henry Kissinger vinha ao Brasil, ela correu e levou. Ela tinha um dossiê sobre a morte do Stuart. Ela se vestiu de turista americana. Ela pediu uma amiga. Lourdes, eu tenho que ir ali no Sheraton. Me leva? A Lourdes. Ah, vocês. E a mamãe foi toda vestida de turista americana. A Lourdes já sou tão esquisita. Ela está tão esquisita hoje. E levou a mamãe no Sheraton. Chegou lá. A mamãe perguntou. Ah, isso aqui é verdade, Mr. Kissinger. E subiu. E deu de cara com a comitiva do Kissinger e entregou o dossiê. Mr. Kissinger! Mr. Kissinger! E quatro meses depois, eles assassinaram a mamãe. O acidente da mamãe não foi acidente, né? Isso foi mesmo provocado. Qual é a relação do Coronel Fred Perdigão com a morte da estilista Zuzo Angel, já que até hoje as Forças Armadas negam completamente qualquer tipo de vinculação com essa morte? Olha, ele darrava pra mim que ele tinha planejado, obedecendo a ordem, a simulação do acidente dela. Ele estava lá pra conferir e foi fotografado no local. Eu, no início, eu não queria que fosse provocado. Eu preferia mil vezes que a mamãe tivesse morrido de um acidente. Quem não preferia, né? Só de pensar nos momentos de aflição que ela deve ter vivido, né? Eu preferia que ela tivesse morrido de um acidente. Que ela tivesse dormido. E nem tivesse visto, né? Você não preferia? A ditadura não suportava as mulheres. Isso é um fato. Uma mulher que faz política, eles não suportam. Tinha um torturador de nome Gaeta. Esse, inclusive, é o nome dele mesmo, que eles usavam muito com a de nome. Mas esse era o nome dele, Gaeta. Se não me engano, Lourival Gaeta. Ele se masturbando e jogando esperma em cima de mim. Essa questão de violência sexual, existiu, existiu um caso ou dois? É, Ana Cossiça. Ela foi muito torturada, tá? Ela tava visivelmente que havia sido violentada. Então, com os órgãos genitais cheios de sangue. A roupa toda feia de sangue. Nunca aconteceu isso. É mentira. Nunca, nunca, nunca ninguém foi estuprado lá dentro daquele órgão. Pra mim foi uma cena que eu nunca vou esquecer. O Ostra ter coragem. Ou covardia. Não sei como chama esse gesto. De levar meus dois filhos pra dentro da sala de tortura. E eu na cadeia de dragão. Pra mim foi uma coisa mais... Eu não sabia o que fazer. Eu lembro que minha filha fala isso até hoje. Eu tinha vontade de te abraçar porque eu achava que você era minha mãe. Mas você não reagia. Isso são algumas coisas que ficaram muito claras no trabalho que a gente vem desenvolvendo. Muitos relatos de gestantes torturadas, barbaramente torturadas, que perdiam os bebês. Teve um momento no outro... Acho que no terceiro dia que eu desço. A minha irmã também tá presa. Minha irmã grávida, de oito meses, sendo... Levando soco, inclusive na barriga. Isso eu não me conformo. Não existe lógica, mesmo a lógica autoritária ou arbitrária, justificar que uma mulher seja vítima de tortura, que uma mulher grávida seja vítima de tortura. No Jornal Nacional, o Cid Moreira leu uma nota do primeiro exército, dizendo que foi morta em tiroteio com as forças de segurança, a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. No dia seguinte, eu recebi um telefonema da família, me pedindo pra ver se eu conseguia liberar o corpo. E ela, branquinha, tava com um hematoma no olho e o outro pendurado. Tinha um afundamento no maxilar. Tinha muitas mordidas pelo corpo. Ela não tinha unha, nem do pé, nem da mão. Eu não tinha bico de seio. Ela tava muito suja de sangue. Foi preciso lavar o corpo. Eu fiz um gesto de carinho nela. Passei a mão aqui nela. Quando eu fiz isso, meu dedo afundou. Aí eu levei um susto e comecei a mexer no cabelo e vi que tinha um afundamento em volta da cabeça. Era a chamada coroa de Cristo que eles botavam na cabeça um torniquete de aço e vão apertando. Por isso que o olho dela tava pendurado. A repercussão desse... Desse corpo na minha alma é... Desculpa, gente, mas é... É muito duro. Ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E o que o senhor disse foram mortos dentro do DOI não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. Fora, na rua, dentro do DOI, nenhum. O coronel Paulo Malhães, ex-agente do Serviço Secreto do Exército, confessou ter participado de torturas e assassinatos de presos políticos durante a ditadura militar. Em depoimento à Comissão da Verdade, o coronel contou detalhes das ações dos grupos de repressão contra adversários do regime. Ele falou sobre a ocultação de corpos e foi mais longe. Matei na rua, na casa, acho que muito pouca gente. Muito pouca gente. Impressionante, né? Ele fala isso como... Quase como se estivesse dizendo... Me passa o açúcar aí. Propósito do trabalho da Comissão da Verdade, vale lembrar a frase do médico e escritor mineiro Pedro Nava, autor de clássicos como Baú de Ossos e Chão de Ferro. Dizia, não guardo ódio, tenho memória. Você vai ver e ouvir agora trechos chocantes do depoimento que o ex-coronel do Exército, Paulo Manhães, prestou à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. O militar reformado afirmou que o coronel do Exército, Fred Perdigão, foi o responsável pela morte do jornalista Alexander von Baumgarten em 1982. O jornalista tinha saído para uma pescaria e o corpo dele apareceu boiando dez dias depois com marcas de tiro. De acordo com Paulo Manhães, o corpo deveria ter ficado no fundo do mar, mas a ação deu errado. No depoimento à Comissão da Verdade do Rio, Paulo Manhães desmentiu o que havia dito dias atrás para o jornal O Dia e negou que tenha desenterrado e jogado num rio ou no mar o corpo do deputado Rubens Paiva, desaparecido desde 1971. Mas confirmou friamente torturas e ocultação de cadáveres durante a ditadura. A reportagem é da TV Brasil. O militar falou sobre a participação dele na Casa da Morte, em Petrópolis, na região serrana do Rio. No imóvel, funcionou um centro de tortura montado pelo Exército. Quantos, quantos, quantos foram necessários? Tantos, tantos, quantos foram necessários. Você não se arrepende de nenhum mal? Não. Paulo Manhães explicou como fazia para impedir a identificação dos corpos. O coronel reformado contou ainda que tinha recebido a missão de ocultar o corpo do deputado Rubens Paiva, mas não realizou a tarefa. Por uma coincidência só, eu tive uma outra missão. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Dom Paulo foi um religioso que devotou toda a sua vida a praticar o amor ao próximo. Amor incondicional ao ser humano, independente da fé que praticasse, ou mesmo quem não tivesse fé nenhuma. Digo isso por experiência própria. Até o convite que sou, tive o prazer de escutar Dom Paulo diversas vezes e sempre fiquei comovido e inspirado por suas palavras. Dom Paulo foi também um homem de muita coragem. Nos anos mais negros da ditadura militar, defendeu e acolheu os perseguidos políticos. Lutou contra a tortura e as prisões arbitrárias. Foi um campeão da democracia e da liberdade quando esse tipo de conduto implicava em risco de vida. Quando o jornalista Vadimira Herzog foi assassinado nas dependências do ECOD, Dom Paulo organizou um culto ecomênico na Catedral da Sé. A igreja estava lotada. Os militares cercaram o templo e o ambiente lá dentro era de muita tensão e medo. Dom Paulo, com serenidade, conduziu os trabalhos, conduziu a cerimônia, acompanhou a saída de todos para que ninguém sofresse nenhum tipo de violência. A figura de Paulo Evaristo Armes, além de muito querida, e era um tempo duro, tempo do militarismo, neste programa em que a gente falava de Cristo e de fé e da religiosidade brasileira, durante todo o dia, durante 24 horas, o assunto era Cristo e a paixão de Cristo. Evidente que todos estes atos eram submetidos à censura. As palestras que nos foram dadas, por exemplo, por Dom Hélder Câmara, arcebispo do Recife, nunca foram para o ar. A não ser a primeira delas, eu me lembro, quando ele fez uma palestra sobre o filme 2001, Odisseia no Espaço. Eu me lembro até como ele terminou a palestra citando a última cena do filme, quando ele falou, o mistério continua. Dom Paulo sempre esteve aqui conosco, ele abria, inclusive, a nossa programação ficava conosco, e num determinado dia, ele fez uma palestra exclusivamente voltada para a periferia. Dizendo que Cristo foi ser crucificado na periferia. Porque o regime era duro demais, hoje o professor até repetiu aqui os artigos do Ato Institucional nº 5, que eram terríveis. Mas, embora a Igreja Católica tivesse sempre a informação de que ela seguiu o rastro da história, sempre ligada ao poder, era o Papa que ungia os reis, e João XXIII, que instituiu o ecumenismo no mundo, com a sua encíclica Materete Magistra, a turma de 65 da Faculdade de Direito, a qual eu pertenço, deu o nome de João XXIII à nossa turma. Nossa turma se chama João XXIII. Na morte do nosso querido companheiro, jornalista Vlado, Vladimir Herzog, evidente que a imprensa ficou totalmente chocada, nos atingiu duramente a todos nós, jornalistas, a notícia chegou aqui no Jornal da Manhã, a gente estava no ar, e nada era possível falar a notícia de que ele se houvera suicidado. A gente, no máximo, deu a notícia e ficou um minuto fora do ar, uma espécie de silêncio, como protesto pela impossibilidade de falar. O jornal escrito, como o Estadão, nas matérias que eram cortadas pela censura, trazia trechos dos Lusíadas. E o rádio, mais ainda, porque o rádio é uma concessão a título precário do governo. O prefixo da rádio pertence ao Ministério das Comunicações. De tal maneira que aquela missa fantástica, maravilhosa, primeiro grande protesto da sociedade brasileira pelo silêncio que imperava em todo o Brasil, uma missa ecumênica com a presença de Dom Paulo no comando, mas do Rabino Henry Sobel e o pastor Wright da Igreja Presbiteriana, foi um negócio maravilhoso da primeira manifestação do Brasil contra a estrutura militar que tomava conta da pátria. Eu me lembro da manchete dos jornais do dia seguinte, recordando textos do Velho Testamento, quando se falava Ai daquele que tocar nos meus ungidos. Foi a manchete de um dos jornais, Ai daquele, e foi palavra de Dom Paulo Evaristo Armes, na sua homilia. A manchete era Ai daquele que tocar no homem. Bom dia, São Paulo. Traz uma matéria especial sobre a morte de Dom Paulo Evaristo Arnes. Fala, Ellen. Não se explica como de uma hora para outra o policial lance mão de um recurso tão bárbaro e violento e assassine o padre aí na própria delegacia. Outubro de 1976. Outubro de 1976. Intercedendo por duas presas que eram torturadas dentro de uma delegacia, o padre João Bosco Penido Burnier foi atingido por um soco, uma coronhada e morto com um tiro. Enquanto parte da igreja católica tratava o tema com cautela, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Armes, falava ao microfone da Jovem Pan. E ele foi em defesa de duas pessoas que estavam sendo menos bem tratadas pela polícia. Agora, lamentaríamos se esses casos não fossem esclarecidos. Se houvesse fraqueza nesse ponto, se contemporizasse demais com essas situações, porque o mau exemplo, ele se prolonga mais rapidamente do que o bom, não é? O arcebispo emérito de São Paulo está entre os mais marcantes nomes da luta para livrar o país do autoritarismo e da violência que foi protagonizada pelos militares. Entre os anos de 1970 e 1998, foi arcebispo da cidade de São Paulo. Mas antes, bem antes disso, já havia conhecido a repressão. Em depoimentos reunidos pela Comissão Nacional da Verdade, Zilda Armes, irmã de Dom Paulo, fundadora das pastorais da criança e do idoso, lembrava que no município catarinense de Criciúma, a família já começava a ser formada sob censura. Em Forquilinho o sofrimento foi bastante grande, porque foi proibido falarmos em alemão. Nós tínhamos missas em alemão, também não podíamos mais ter, porque se encontrasse alguma coisa seria motivo de prender em meu pai. Os pais de Paulo e Zilda tiveram 13 filhos biológicos e dois adotivos. Em 1947, dois anos depois de ser ordenado padre, ele foi para a França estudar letras na Soborna. De volta ao Brasil, foi professor, redator de diferentes publicações e em 1966 foi consagrado bispo pelo Papa Paulo VI. A militância em favor dos direitos e da dignidade da pessoa humana fez com que Dom Paulo virasse uma unanimidade, mesmo em diferentes campos políticos. Mais do que isso, o cardeal congregou até distintas fés. Em outubro de 1975, ele celebrou na Catedral da Sé o histórico culto ecumênico, em honra a Vladimir Herzog, jornalista morto pelo regime militar. Ao lado dele, o rabino Henry Sobel. Era uma ameaça à sociedade. E quando a sociedade está sendo ameaçada, todas as religiões devem somar forças. Até hoje, este culto ecumênico é considerado a primeira grande contestação da sociedade contra as práticas da ditadura militar. O governador Paulo Egídio mandou dois secretários me dizer, a qualquer grito que houver, os soldados têm a obrigação de atirar. Aí eu disse, isso é muito curioso, que vocês, quando o povo grita, vocês já tiram. A luta de Dom Paulo também era por mais igualdade. Nos bastidores da Igreja Católica, muitos lembram da loucura de um cardeal que, em uma atitude radical, vendeu o Palácio Episcopal por 5 milhões de dólares para financiar núcleos comunitários na periferia paulistana, o que acabou sendo uma espécie de embrião das comunidades eclesiais de base. Não me parece muito importante pensar na justiça. Olha, o pessoal que trabalha muito, ganha muito pouco. E não podemos continuar nessa situação. Eu creio que todo o povo agora está consciente que os brasileiros podem viver com mais dignidade, se ganhar é melhor. Em 1998, ele foi substituído do posto pelo arcebispo, amigo dele, Cláudio Ums. Eu nunca esqueço do 1º de maio de 1980, quando a polícia queria evitar uma passeata dos trabalhadores e os trabalhadores tomaram conta da praça e daqui a pouco tinha mais trabalhador que polícia. Aí daqui a pouco tinha 100 mil pessoas na rua e a polícia cedeu. E aí o papel de Dom Cláudio, o papel de Dom Paulo, era importante na mediação, na tentativa de conciliação. Deixou o posto, mas não as declarações midiáticas. Na crise do Mensalão, em 2005, Dom Evaristo Arms declarou decepção com o ex-metalúrgico Lula, que, aliás, ele tinha visitado na cadeia e auxiliado em greves do ABC. Em dezembro de 2007, Dom Paulo decide partir para uma espécie de exílio em Taboão da Serra. Essa saída dele de cena ocorre mais ou menos no mesmo momento em que Dom Odilo Pedro Scherer, da ala mais conservadora do catolicismo, começa a ascender na igreja paulistana. Dizem que sempre que ele era perguntado sobre a proximidade com o fim da vida, a resposta era mais ou menos assim. Eu até que estou preparado, não tenho medo da morte, mas também não tenho pressa. Se o tom de voz sereno era marca de Dom Paulo militante religioso, no futebol, o cardeal se permitia, digamos assim, descer ao mundo das paixões mais mundanas. Na última entrevista ao Jovem Pan, ele falou com o nosso colega Flávio Prado sobre o livro que estava lançando em 2004, Corintiano, Graças a Deus. Desde que entrei em São Paulo, em 1966, trabalhando sempre em favor da cidade, quanto pude. E, sobretudo, tive a ajuda dos corintianos em todas as situações da minha vida. E nos registros que ficaram guardados para a Comissão Nacional da Verdade, ele deixa uma declaração de esperança no futuro do país. A gente sabe quando começa a revolução. Foi em 64. A gente nunca sabe quando acaba. Ela ainda não acabou. Eu tenho sempre a esperança que o Brasil vá melhorar. Com cada geração, vá melhorar. Bem, é inegável, e a reportagem, ele destacou bem o papel histórico do Dom Paulo Averes Soares, especialmente à frente aqui da Arquidiocese de São Paulo. E acho que não vale a pena repetir, já foi tão bem exposto. Eu gostaria de destacar uma outra faceta dele importante, que é como pesquisador. O doutorado dele, feito em 1955, se não me engano, na França, é muito bom. E é um livro que eu gosto muito, que eu aprendi muito, chamado A Técnica do Livro Segundo São Jerônimo. Ele faz toda uma análise de como foi feito o processo de tradução da Bíblia. E o papel de São Paulo, porque a Bíblia que nós conhecemos, ela é fundamentalmente uma Bíblia de São Jerônimo tal. e lá em Antioquia, né, eu acho que não sei se é essa pronúncia, Antioquia, Antioquia, e a correspondência entre ele e Santo Agostinho, que eles são contemporâneos, Santo Agostinho, está lá no Norte da África, em Ipô, Natal. Então é muito importante, é um grande livro, que eu fiquei impressionado quando eu li esse A Técnica do Livro Segundo São Jerônimo. Quer dizer, é uma outra faceta, a faceta dele como pesquisador, e isso que acabou permanecendo como também sua contribuição aqui para o Brasil, e no caso aí para os estudiosos, não só do cristianismo, da história das religiões, mas como também para aquele período ali, no momento da era patrística do cristianismo.